Alguém me segure Alguém me segure E no dia seguinte comigo essa buxama Chama na bota nessa desgrama Vaquejada tá rolando os paredões já tá tocando A mulherada rebolando vai descer até o chão Alguém me segure Alguém me segure A cachaça hoje é que nem café no bule Alguém me segure Alguém me segure Alguém me segure Alguém me segure A cachaça hoje é que nem café no bule Alguém me segure Alguém me segure A cachaça hoje é que nem café no bule Solta o cimiga e solta o cimiga Vem com ele e Silva Na boca do povo Meu parceiro André do Celta Divulgações tamo junto Bora mais subir Suba do MG Joga água menino Vai começar Olha o piseiro Olha o piseiro A poeira subindo A galera tá no piseiro Piseiro Olha o piseiro Toco meu solinho Hoje é o topo desvanteiro Esse é mais um sucesso Vem com ele seu Joga pra cima Alô meu compositor Luas e Maria Tamo junto As novinhas de hoje em dia Só quem anda de carrão Não quem anda de cavalo E nem joga tudo no chão Mas elas esqueceram Que eu não dou moleza não Ou anda de cavalo Ou vai andar bem então Vaqueiro quer vaqueiro Nunca perde a tradição Tem que respeitar o Nordeste Tem que respeitar o Sertão Chega fim de semana Sela seu alazão Ele vai pra vaquejada Vai botar toro no chão Depois que bater a senha Ele vai pro campeão O locutor anuncia Vaqueiro campeão Olha o piseiro Olha o piseiro A poeira subindo A galera tá no piseiro Piseiro Olha o piseiro Tá todo mundo louco No caminhão do vaqueiro Olha o piseiro Olha o piseiro A poeira subindo A galera tá no piseiro Piseiro Olha o piseiro Toco meu solinho Hoje eu tô pro desmanteiro Essa toca do paredão da manga Paredão RBS Paredão da curtição Paredão de qualidade Joga pra cima menino É sucesso Chega fim de semana Sela seu alazão Ele vai pra vaquejada Vai botar toro no chão Depois que bater a senha Ele vai pro caminhão O locutor anuncia Vaqueiro campeão Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro A poeira subindo A galera tá no piseiro Piseiro Olha o piseiro Tá todo mundo louco No caminhão do vaqueiro Olha o piseiro Olha o piseiro A poeira subindo A galera tá no piseiro Piseiro Olha o piseiro Toco meu solinho Hoje eu tô no desmanteiro Com a praça minha paredão Wesley com o Spikeson Tamo junto Segura meu solinho É sucesso Alô meu parceiro Esse ser o som gerar Enfinação de qualidade Tamo junto Ó o solinho Ó o solinho Mas esse é o novo hit Que a galera vai dançar Preparar JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando escuta esse solinho Todo mundo vai no chão Show Show Eu quero ver Todo mundo dançar Se é o novo hit Que a galera vai dançar Preparar JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando escuta esse solinho Todo mundo vai no chão Eu quero ver Todo mundo dançar Bora, Matheusson Bora, Renato Tamo junto Bora, neguinho Não parei não, meu filho Segura o swing Olha o solinho Mais envolvente Nos teclados Venevaldo Esse é o subinho Que é de Eri Silva Se liga aí galera Que hoje vai ser cruzeiro Sexta, sábado e domingo Tô vivendo um desmanteiro Chamo logo minha galera Vai subir o coerão Quando toca esse solinho Todo mundo vai no chão Desça, desça, desça Desça até o chão Desça, desça, desça Ao som do paridão Desça, desça, desça Desça até o chão Desça, desça, desça É piseira, é poeirão E desça, desça Desça até o chão Desça, desça, desça Ao som do paridão Desça, desça, desça Desça até o chão Desça, desça, desça É piseira, é poeirão Alô meu parceiro Se sai no som de Araripina Se liga aí galera que hoje vai ser piseiro Sexta, sábado e domingo tô vivendo desmanteiro Chamo logo minha galera, vai subir o coerão Quando toque esse solinho todo mundo vai no chão Desce, 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 desça Até o chão, desce, 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 ao som do paredão Desce, 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 desce Desce até o chão, desce, 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 desce Piseiro é por virão Desce, 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 desce E desce até o chão, desce, 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 ao som do paredão Desce, 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 desce Desce até o chão, desce, 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 desce É piseiro é por verão J.S. Iluminação Para sarai na meu peito tamo junto Gráfica Cop 9 Então parceiro Tando Boge Opção Casa do Bolo Loja Modo Atual 18k veículos do Ricuri Esse solinho vai tocar no parede Não zero grau Tamo junto Manda DJs auto play As novinha enlouquece Elas que que flexionam Jogando aqui pro chefe Quando elas vão no chão Os menino enlouquece Elas assarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Descendo no talentinho Desce, desce, desce Descendo no talentinho Desce, desce, desce Descendo no talentinho Alô meu parceiro Marco de Bordô Solta aí no Fantasminha Paredão Alô Júri e o Som Alô Rei do Lança Alô Saraiva Produções Quando o DJ solta o play As novinhas enlouquecem Elas ficam e flexionam Jogando aqui pro chefe Quando elas vão no chão Os meninos enlouquecem Eles sarrar, sarrar, sarrar Elas desce, desce, desce Eles sarrar, sarrar, sarrar Elas desce, desce, desce Já que estão gostando Eu vou mandando assim Desce, 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 desce Descendo no talentinho Desce, desce, desce Descendo no talentinho Já que estão gostando Eu vou mandando assim Desce, desce, desce Descendo no talentinho Desce, desce, desce Descendo no talentinho Desce, desce, desce Descendo no talentinho Alô Baduné Alô meu parceiro Gilvão Meu parceiro Hermínio Não liga não, não liga não Minha mulher tá do lado, senão vai dar confusão Não liga não, o que é que eu faço Minha mulher já tá vindo hoje e não dá resultado Mais uma música nova Essa é de Eri Silva e do meu compositor Fran A minha ex mandava o Aldo, minha mulher nunca ouviu Agora ela tá do lado, hoje ela descobriu Quando a ex mandava o Aldo, eu não deixava carregar Agora ela tá do lado e pediu pra escutar Ela pediu o celular e acho que já carregou Quando ela abriu o Aldo, olha o que ela escutou Oi amor, tá podendo falar o Aldo? Não liga não, minha mulher tá do lado, senão vai dar confusão Não liga não, o que é que eu faço Minha mulher já tá vindo hoje e não dá resultado Não liga não, não liga não Minha mulher tá do lado, senão vai dar confusão Não liga não, o que é que eu faço Minha mulher já tá vindo hoje e não dá resultado Toca, toca menina, é mais uma nossa Alô meu parceiro Cícero, som de Araripina, som de qualidade Tamo junto A minha ex mandava o Aldo, minha mulher nunca ouviu Agora ela tá do lado, hoje ela descobriu Quando a ex mandava o Aldo, eu não deixava carregar Agora ela tá do lado e pediu pra escutar Ela pediu o celular e acho que já carregou Quando ela abriu o Aldo, olha o que ela escutou Não liga não, não liga não Minha mulher tá do lado, senão vai dar confusão Não liga não, o que é que eu faço Minha mulher já tá vindo hoje e não dá resultado Não liga não, não liga não Minha mulher tá do lado, senão vai dar confusão Não liga não, o que é que eu faço Minha mulher já tá vindo hoje e não dá resultado Essa toca no paredão, boca é um som Toca também no paredão, Matheus Alô Renato, Renato e Clorã, tamo junto Bério do Paredão Toca também no paredão, Pé-lis Pé-lis do paredão Segura o swing Solta, menino Oi, amor, tá podendo falar ou só mulher tá perto? Ei, menina, escuta aí o meu solinho Essa é mais uma música de Eri Silva Pra tocar nos paredões Quando meu solinho toca As novinhas não se aguentam Elas sentam, sentam Em câmera lenta Elas sentam, sentam Em câmera lenta Depois que elas conversam Elas não querem mais parar Elas botam a mão no chão E começam a revolar Eu vou falar uma coisa Para toda essa gente As novinhas de hoje em dia São tudo espereguinho Elas param e flexionam Tudo na minha frente Elas param e flexionam Tudo na minha frente Ela joga, joga A bunda pro ar 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 Vai, vai, vai Olha o swing Essa é mais uma música de Eri Silva E toca, e toca E toca, toca, toca Quando meu solinho toca As novinhas não se aguentam Elas sentam, sentam Em câmera lenta Elas sentam, sentam Em câmera lenta Em câmera lenta Depois que elas começam Elas não querem mais parar Elas botam a mão no chão E começam a revolar Eu vou falar uma coisa Para toda essa gente As novinhas de hoje em dia São tudo espereguinho Elas param e flexionam Tudo na minha frente Elas param e flexionam Tudo na minha frente Ela joga, joga A bunda pro ar 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 Alô Luneção Chamo logo meu cavalo Vou correr Derrubagado Meu esporte é vaquejado Meu lema é condição Chamo logo A morena é desmatelo É pressão Toca, toca O meu soli no paredão Toca, toca O meu soli no paredão O desce morena Sarra até o chão Toca, toca O meu soli no paredão Toca, toca O meu soli no paredão Toca, toca O meu soli no paredão O desce morena Sarra até o chão Essa toca no paredão Quando chega sexta-feira eu já tenho um lugar marcado Peco logo meu carvalho, vou correr derrubar gado Meu esporte é vaquejar, meu lema é curdição Chamo logo a morena e desmatê-lo é pressão Toca, toca o meu solinho no paredão Toca, toca o meu solinho no paredão Oh, desce morena, sarra até o chão Toca, toca o meu solinho no paredão Toca, toca o meu solinho no paredão Toca, toca o meu solinho no paredão Oh, sarra morena, desce até o chão Alô meu parceiro Marco Joia, JR do Ceará Alô Maria Santa, alô Toto, alô C.S. Vanda Bora bim, bora paredão, bocão som Bora bica Belém, beca Belém Toda essa galera que tá curtindo o som de Eri Silva Barredão HS Barredão de qualidade Você sabia que no моão de mueve, é isso? Tchau, será que no meu solinho no paredão tinha a casa? É isso? Não Nada de manökulhar oador Oce